Hoje a gente pode ter ondas de quanto e essa agitação marítima será que vai persistir nos próximos dias para o nordeste, Aline? Olha, Clara, persiste sim, o feriado vai começar com o mar agitado, mas as áreas que vão sentir mais essa agitação marítima são as áreas que ficam entre o litoral norte da Bahia e o litoral de Alagoas, que é justamente onde o vento do ciclone influencia mais, né? Ele fica mais intenso e mais direcionado para essas regiões, então ajuda a elevar mesmo o mar. Então, olha, hoje a agitação marítima já está começando, algumas ondas mais altas já conseguem ser observadas pelo litoral norte da Bahia. Até a noite desta terça-feira, as ondas pela Bahia já podem chegar a dois, até dois metros e meio de altura. E no litoral de Sergipe de Alagoas, hoje à noite, ondas de até dois metros de altura. Amanhã é que o mar fica mais agitado, amanhã tem risco de ressaca em todas essas praias aí, desde a região de Salvador até o litoral norte de Alagoas. Então, todas essas praias vão sentir o mar bastante agitado amanhã com risco de ressaca. As ondas amanhã podem ficar em torno de dois metros e meio até três metros nessas áreas. Então, assim, o mar bastante agitado, risco de ressaca, o pessoal tem que tomar cuidado. Quem precisa trabalhar no mar, né, com embarcações, bastante cuidado também, porque em mar aberto a agitação ainda é maior, né? Ainda também tem mais vento. Então, é uma situação bastante perigosa, tem que tomar cuidado. E amanhã começa a agitar o litoral sul do Pernambuco também. Não vai sentir tanto, né, quanto o litoral aí de Sergipe, de Alagoas, mas amanhã à noite a gente já deve ter ondas aí chegando a dois metros. Algumas até dois metros e meio no litoral sul do Pernambuco. Não pegando a capital Recife, mas pra baixo da cidade do Recife. E aí no dia primeiro de maio, que é o primeiro dia do feriado, a agitação marítima começa a diminuir. Mas as ondas ainda vão estar elevadas, né, nas praias mesmo, no litoral, na costa, chegando aí até dois metros, algumas ondas de dois metros e meio. Desde o litoral norte da Bahia até Alagoas. E aí depois, a partir do dia dois, é que o mar vai começando a baixar cada vez mais, mas permanece, fica o risco de ressaca pra essa quarta-feira. E o mar ainda bastante agitado na quinta-feira, primeiro dia do feriado.